Olá seja bem-vindo é ao meu curso de configuração microtec meu nome é anderson e eu vou te passar aqui agora o que é que vai ser ensinado no meu curso de configuração microtec então é se você interessa em adquirir conhecimento né pra tá aprendendo a configurar o microtec de forma simples rápida e fácil é eu criei esse curso pensando em vocês aí que estão começando e não tem nenhuma pessoa que ensine vocês a tá fazendo a configuração mas hoje graças a deus a internet é possibilita com que você tenha acesso ao conhecimento vou estar estando vocês aqui o que vai ser passado no meu curso então eu espero estar ajudando vocês aí nessa caminhada então vamos aí dar início a nossa introdução bom o que é que você vai aprender é nesse curso de configuração microtec bom primeiramente a gente vai aprender é a configurar os links como assim configurar os links bom existem vários tipos de links tem aí um link com autenticação ppp oe tem link aí com autenticação ip fixo que é um link dedicado como configurar um link dedicado e tem aí também como configurar um link de hcp galera então bom primeiro link a gente vai aprender a configurar vai ser o link de ip fixo que você tem que adicionar um ip depois tem que configurar um gateway depois um dns depois a rota deu mas eu vou explicar de um jeito simples depois a configuração do link ppp oe vai ser um link que precisa de um usuário e senha e o ativamento para ser ativado entendeu e também um link de hcp que é só você selecionar a interface depois ativar o link nessa interface depois vai funcionar a internet no seu microtec eu vou ensinar vocês como verificar se o link está funcionando bom e depois aí o próximo passo que a gente vai aprender é configurar o servidor ppp oe como assim configurar o servidor ppp oe primeiro a gente vai criar aí uma rota depois a gente vai criar os planos que vai ser as velocidades que cada cliente vai receber é em seu roteador entendeu depois vou ensinar vocês a estarem criando os clientes e depois vou ensinar a configurar o cliente na rb e configurar o cliente no roteador entenderam que é muito importante também você quer aprender aí depois a gente vai aprender aí as configurações e como configurar um servidor de hcp para você conectar computadores notebooks ou então outros dispositivos que precisem se conectar à internet via dhcp bom depois a gente vai para a parte de segurança para mudar o usuário e senha do microtec depois a gente vai para o próximo módulo aí onde a gente vai aprender configurações de load balance que é configurar mais de um link essa vídeo eu vou deixar como bônus porque é uma configuração mais complexa mas eu explico tudo simplificado para que você aprenda de forma rápida e fácil bom a gente também vai estar ensinando a vocês a estarem criando backup na rb o que é criar um backup é salvar as configurações é você pode estar salvando uma nuvem salvando no computador mesmo aí notebook e depois eu vou ensinar vocês estarem aplicando esse backup na mesma rb ou em outra rb que você queria passar essas configurações aí já prontas bom e depois que a gente aprender fazer backup eu vou estar ensinando vocês também a estarem ativando o acesso remoto dentro da rede aí na sua rb que você vai acessar por um ip porque geralmente a gente acessa ela pelo mac né quando a gente vai entrar e depois a gente faz a configuração do ip para estar fazendo o acesso via ip mas no caso vai ser o acesso remoto dentro da rede entendeu caso você não esteja no local que a rb esteja mas esteja conectado à internet que vem dela entendeu a gente vai ensinar vocês a criarem os ip remotos que é para os roteadores do cliente se conectar vou ensinar também aí a vocês estarem bloqueando clientes desbloqueando clientes vou estar ensinando vocês a mudarem a velocidade da internet para cada cliente pode ficar tranquilo que eu vou ensinar passo a passo também a configuração dos planos como é que você cria um plano do jeito certo entendeu então eu queria esse curso pensando em quem está começando e que já tem mais ou menos a noção de como começar no provedor de internet para configurar a sua própria rb microtique bom então esses vão ser os conhecimentos passados no meu curso depois eu vou deixar um bônus aí para vocês que adquirirem o curso tá certo então bom então vamos lá que vai dar tudo certo em relação a suporte do curso podem ficar tranquilos que o suporte eu vou dar pelo whatsapp entendeu suporte do curso vai ser pelo whatsapp é se vocês tiverem com dúvidas vocês podem entrar em contato o whatsapp aqui que eu vou tirar todas as dúvidas relacionadas ao curso pode ficar tranquilo que você vai comprar o curso sabendo que tem um suporte para te atender aí caso você tem alguma dúvida entendeu porque sempre surgem dúvidas né aqui sobre as configurações que é coisa nova vez você pode fazer uma coisa que você não entende e aí você vai precisar de um suporte entendeu e aí eu vou estar aqui ó para te responder no whatsapp a qualquer hora que você me chamar tá certo então é questões de valores vocês podem olhar na página do produto que vai estar tudo aí e aí